Música 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 Esse é mais um programa da Zé da Sede Dedica uma canção para quem você rima Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma cartinha no ouvinte que nos escreve E acima com singelo o seu nome De mariposa apaixonada de Juazeiro Ela nos conta Que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida Aqui dormando seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena empacada cidade de Mirazamba do Norte Fugir, fugir, fugir de aparecer Oh, lindo fã, volte Onde vier que você se encontre Volte para os filhos de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis bate E para a chão Enquanto ela espera Ela ouve no rádio do vizinho Aquela canção do mestre Marley De vibrações positivas Para a gente encher essa noite com alto astral Liga a lanterna do celular que vai ficar bonito Liga a lanterna Vamos cantar junto Uma canção de paz e de amor Uma canção de paz e de amor O que é isso? 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 O que é isso?